Vamos lá, como remover aqui o miolo de ignição do Monza, do Cadete, serve para o Corsa também, se eu não me engano para o Omega e para o Vectra, é o seguinte, não precisa tirar o volante, eu tirei o volante aqui por outra razão, eu estava mexendo umas coisas aqui, acabei tirando o volante, mas não precisa, na verdade precisa tirar essa capa aqui, que envolve aqui o miolo de ignição, tirou a capa, vocês vão reparar que bem rente a esse buraco, tem um furinho, está vendo lá em cima o furinho, bem aqui, pois é, com a chave nessa posição, repara onde tem um rasguinho aqui, deixa compensar aqui, isso, onde tem esse rasguinho, a chave vai ficar um pouquinho depois, beleza, e a gente vai colocar, repara lá onde está o furinho, claro que com o volante no lugar, não vai dar para colocar nada por aqui, então a gente vai colocar por aqui, está vendo, por quê? Porque quando a gente colocar uma chave aqui, com a chave do carro nessa posição, essa chavinha que a gente vai colocar, ela empurra e desce, essa linguetinha aqui, e aí ela vai liberar o miolo, a gente tira o miolo, não precisa tirar o computador, eu tirei aqui só para fazer um teste, tá, é só realmente, colocar a chavinha aqui no buraco, botar a chave do carro na posição correta, e remover o miolo, beleza? É isso. Bom, agora com o miolo na mão, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão ver, vão rodar aqui, vai ver que tem esse pino, aqui atrás, está vendo que eu estou rodando? Tem um pino aqui, está vendo? Esse pino, ele tem uma mola, ele desce, eu estou apertando ele com a mão, ele desce, o que vocês vão fazer? Está vendo que ele chegou aqui nesse batente onde tem uma abertura? Com todo o cuidado do mundo, a chave fica escapando aqui, com todo o cuidado do mundo, vai descer ele aqui, e ultrapassar, vencer essa parede que ele tem aqui, e passar para cá. Prestem muita atenção antes de fazer, ouve bem o que eu estou falando, muito cuidado, muito cuidado, porque na hora que você desce, na hora que ele finalmente cai aqui na vala do lado, ele projeta esse pino para cima, e você nunca mais encontra ele, ele é um pininho pequenininho. Então vamos lá, deixa eu pausar aqui, que eu vou ultrapassar ele aqui com uma mão só, vai ser quase impossível, peraí que eu vou segurar aqui e vou mostrar, peraí. Está vendo? Ultrapassou. Repararam? Beleza. Segura o pino, hein? Senão ele voa, solta essa capsulazinha aqui, nunca mais acha. Beleza? Bom, vocês viram, vou mostrar aqui a paredinha que vocês vão vencer com esse pino. Aí depois disso, ó, empurrou, ele solta o miolo, vai ficar só essa parte aqui. A parede que vai vencer é essa, ó. Está vendo que tem uma paredinha? Esse pino corre aqui nessa pista, né? E aí a gente solta ele aqui e beleza. Isso aqui a gente não vai mexer por enquanto. Para fazer a igualação é o seguinte, reparem que quando o carro está com a chave correta, vocês vão ver que essas gorjas aqui, o nome disso aqui é gorja, elas estão todas niveladas, está vendo? Quando eu tirar a chave, ó, elas saem totalmente do alinhamento. Isso aqui é o que trava o miolo da ignição, esse miolo dentro do tamborzinho ali. Quando você bota a chave do carro, ela iguala totalmente e libera a passagem que o miolo vire, tá? Quando você bota uma chave que não é a do carro, fazer as coisas com a mão só é muito difícil, vamos lá. Deixa eu dar um jeito aqui de botar no lugar. Quando você bota uma outra chave que não é a do carro, o que acontece? Desce, ó, fica desnivelado e ela trava. Esse lado aqui até que tem só esse aqui que está um pouquinho fora. Tá? E aí como é que a gente vai fazer para isso igualar? Aí agora é o quebra-cabeça, agora é a parte chata do negócio. A gente vai ficar trocando elas de posição para ver quais que são... E como é que você tira ela, né? Deixa eu falar, continuar aqui. Para você tirar a gorja, basta você remover ela aqui, ó, tá vendo? Você puxa ela. Como é que é? Olha como é que é a gorja, ó. Tá vendo? Ela tem essa cabecinha aqui, esse pininho aqui. Porque esse pininho, ele aloja dentro de uma molinha, ó. Tá vendo? Essa molinha que permite esse movimento aqui, ó. Ó. Que é quando, na verdade, a chave entra. Tá? Que a chave entra aqui dentro. E ela vai descendo, subindo e igualando esse... Como se fosse um pistãozinho, ó. Ela vai descendo, subindo e nivelando eles. Quando a chave é original. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a chave que a gente quer igualar. Que, no caso, é essa. E vamos experimentando as gorjas para ver até onde elas ficam mais niveladas possíveis. Possível. E aí, o que a gente precisa fazer? Uma ou outra vai ficar desnivelada de qualquer jeito. A gente não vai conseguir a façanha de... De todas elas ficarem alinhadinhas, só trocando. E o que a gente vai pegar? A gente vai pegar uma serra lima. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Uma lima como essa, de chaveiro. A minha está bem cansadinha já. E a gente vai... As que ficaram para fora, a gente vai remover. E vai limar a parte que ficou para fora. Para desbastar. Afim que ela... Fique igualada. Mas aí, vocês vão perguntar. Por que que, então, a gente não coloca a chave original aqui? E o que sobrou, a gente passa num esmeril ou alguma coisa assim. Porque a intenção não é essa. A intenção é mexer o mínimo possível com o desgaste do material. Por quê? Vamos supor. Você colocou a chave aqui. Ficou tudo para cima. Se você meter lá no esmeril ou meter uma lima aqui em cima e nivelar todo mundo, vocês concordam que na hora que colocar qualquer outra chave, a chance dela continuar baixa a ponto de girar vai ser grande? Então, vamos evitar ao máximo limar. Trabalhar com a lima, tá? Vamos tentar tirar tudo e ir colocando. Como é que eu indico fazer? Eu tiro todas, coloco a primeira. Aí enfio a chave toda. Baixou? Ficou nivelado? Beleza. Segunda, terceira, quarta. Lembrando. São um... Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco de cada lado. Né? Para fazer. É um trabalho chatinho. Mas assim, o chaveiro cobra uma fortuna para fazer. E como eu estou sempre falando nos vídeos que eu gosto de chave original, né? Que eu tento manter original e tal, compro um miolo. Aqui o miolo aqui, ó. Esse miolo aqui de mala de Monza é original, que veio com essa chave. Então a gente pega os outros miolos do carro e vamos igualar. Né? Eu sempre menciono isso no vídeo. Aí agora achei melhor aqui. Achei interessante que vale a pena a gente fazer um vídeo falando sobre. Né? Pronto. Montado novamente. Agora, com a chave original aqui, agora funcionando. De novo, é... Muito cuidado na hora de tirar esse pino. Porque ele voa. Beleza? É isso aí. Eu vou... Já vou...